Uma vez em palco diz que desliga, mas que simultaneamente é tempo de exorcização de medos. Há tempo para pensar no meio das dúvidas e no meio das... Há tempo para pensar muito, às vezes até demais, são imensas as coisas que me vêm à cabeça enquanto estou a cantar. Claro que quando são aqueles concertos, os primeiros concertos de uma digressão, a concentração é tudo, não é? E não há espaço para pensarmos se deixarmos o fogão ligado ou não. Mas a partir de uma certa altura, isto não tem a ver com o facto de se sentir ou não alguma emoção a cantar, não tem nada a ver. A canção está tão automatizada, claro, e os gestos às tantas, porque sabemos que naquela canção é melhor chegar-me à frente, porque eu sei que tenho um foco apontado, que é uma canção mais melancólica, e o técnico de luz gosta que eu esteja ali. Portanto, as coisas já são um bocadinho automatizadas. Dá tempo para pensar em muita coisa. O público que está à nossa frente, o que é que está a pensar, se as meias do Nuno combinam com os sapatos, essas coisas todas. E às vezes consigo-me distrair e esquecer-me da canção. E já nasceu outra canção em palco, por exemplo? Se já nasceu uma canção em palco? Sim, se já pensou num tema para outra canção. Não, já consegui foi cantar. Estava tão... noutro planeta que consegui cantar uma canção que se chama The Difference Between Us. Como não ouvi o Nuno a tocar, não tinha referência, cantei tanta letra, mas uma canção completamente vida. E no final os fãs disseram assim, adorei a nova versão, e ainda bem porque inventei tudo ali naquele momento.